Vitor Franklin tem uma frase que eu gosto muito, ele diz o seguinte, quando a situação é boa, desfrute-a, quando a situação é ruim, transforme-a, quando não tem como mudar, transforme-se. Você entendeu isso? Se a situação é boa, usufrua dela, exerça ela, aproveite o momento, é boa, te faz bem, é saudável, não está atrapalhando em nada a sua vida espiritual, pelo contrário, só está agregando em todos os sentidos, agregando a sua vida emocional, sentimental, material, financeira, conjugal, a situação é boa, é ótima, muito bom, então desfrute dela. Se a situação é ruim, transforme-a, mude, faça aquilo que é ruim, isso é bom, transforme o tempo que você está vivendo negativo em algo positivo, faça desse momento ruim algo bom, absorva algo positivo do tempo negativo que você tem vivido, então transforme aquilo que é ruim em algo bom, se a situação é ruim, mude você mesmo, transforme a situação, absorva algo bom dela, seja otimista diante do tempo que você está vivendo, agora, e se não tem como mudar, se não tem como transformar, e se não tem como alterar, transforme-se, se a situação é boa, você desfruta, se a situação é ruim, você transforma ela, se você não consegue transformar ela, então transforme-se, isso às vezes acontece, às vezes você não vai ter força para mudar a situação que você vive, mas você vai ter força para mudar a si mesmo, então faz isso, muda você mesmo, não espere os outros mudarem, começa você mudando, não espere os outros fazerem alguma coisa para que age em você a necessidade de mudança, não, muda você primeiro, porque nem sempre você vai conseguir mudar as coisas que estão ao seu redor, nem sempre você vai mudar o ambiente, nem sempre você vai conseguir mudar o próximo, nem sempre você vai conseguir mudar as circunstâncias, as pessoas que estão perto de você, então como você não consegue mudar as coisas que estão te afligindo, você muda o teu coração, muda você primeiro, você não precisa da mudança externa, começa mudando aqui, internamente, seja o primeiro a mudar, quando você mudar, tudo muda, quando você se transformar, tudo se transforma, é verdade que algumas pessoas vão continuar da mesma forma, só que a maneira como você vai enxergar o mundo vai ser diferente, então, já que não dá para mudar certas coisas, começa mudando você mesmo, porque se a situação é boa, você desfruta, se a situação é ruim, você transforma, se não tem como mudar, se transforma.